Entrada liberada, vamos saber como está a preparação para o lançamento do segundo DVD de Fabrício e Henrique. Porque já faz um mês que esse bilhete está lá e que o seu chinelo não sai do lugar. Trinta dias que esses pães estão atorvencidos, se não tivesse ido eu não estava trancado. Fabrício, Henrique, seguinte, como é que está o coração? Expectativa de um público, lógico, menor devido à pandemia, mas e a saudade? A saudade é muito grande, né Henrique? Porque a gente tem dois anos, nós começamos a dupla e estamos parados praticamente, fizemos um show só em Ribeirão Preto, né? A gente fez um show em Ribeirão e passou e acabou tudo. A gente gravou um DVD, a gente está no nosso segundo DVD, quando a gente soltou o DVD veio a pandemia. Então acabou com tudo e a gente ficou nessa loucura esperando. A gente fez duas lives, mas nada se compara com o que a gente está sentindo hoje. Porque a gente está vendo que o show está chegando aí. E a gente está trabalhando em 40 dias ensaiando. 40 dias, cara. Em ensaiando, você vê o solo. Não aguento ver sua caramba aí não, pessoal. Eu também estou aguentando, não. Eu estou te vendo mais que a minha mulher. A pandemia desmancha até a dupla se brincar, meu Deus. Tira uma dúvida, foi difícil escolher o repertório, porque depois de tanto tempo tem que ter uma coisa nova, tem que ter as que agradam o público. Inclusive os forrós, né? As pisadinhas que tem muito no show, que está muito na moda. A gente teve todo um cuidado especial em colocar as coisas que estão atuais com coisas genuínas do sertaneja e com coisas nossas também que a gente está levando também de novidade também. Era ela que estava sentada em cima do teto do carro Era ela celular na mão e na outra o cigarro Era eu que tinha jurado ficar bem longe do álcool E sou eu que estou aqui embriagado Tem uma dedicatória nesse violão? Quem é que deu esse violão pra você? Acho que foi o Zé Filipe. Aqui, ó. Lançamento, beijo. Zé Filipe. Lançamento, beijo, Zé Filipe. Falando nessa situação do Zé Filipe Inclusive quem incentivou eu a cantar foi o Zé Filipe A gente foi pra Miami uma vez Foi eu, Leonardo, Zé Filipe, Apoliana Um dia a gente foi pro México Chegou lá no México e falou assim Lançamento, lançamento, por que você não canta? Começa a cantar Foi onde me incentivou pra começar a cantar E Deus preparou, abençoou o Henrique Que um amigo nosso, que até é amigo do Sorocaba Juntou a gente, né Henrique? O Danilo, né? O Danilo Parabéns, Nilo, obrigado por ter trazido esse cara maravilhoso pra nossa vida O que é isso? Agora me explica aqui a trajetória de vocês Bem curtinho pra gente relembrar Pro pessoal de casa também entender Que nada foi de graça Sempre foi com muito sacrifício Você, talento Só que achava que tinha um talento diferente Inclusive nos pés, né? Mas aí chegou na 1 Graças a Deus A minha área é outra, né? A minha área é outra Você queria ser jogador de futebol? Eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Eu gosto muito de bola mesmo, de verdade Meu parceiro até sabe Eu sempre tô, quando a gente dá as viagens Ele fala Pô, bicho, você tá vendo que tem futebol de novo Eu acompanho todos os jogos Você é um Flamengo? Quando eu tô em casa Minha mulher fala assim Meu Deus do céu Você não vai parar de ver jogo não Eu gosto mesmo muito de ver jogo E sempre acompanho futebol Que é apaixonado também, né? Música e futebol, né? E eu fiz um teste no Vila Nova Quando eu tinha 17 anos Eu tinha uns amigos aí Musicais, né? Que tocavam chorinho E eram dirigentes do Vila Nova, né? E eu acabei fazendo um teste lá Mas graças a Deus Eu acabei não passando E deu tudo certo aí na música Meninos, muito obrigado Por receber a gente aqui na sua casa Pelo cafezinho delicioso Que sua mãe preparou pra gente Muito sucesso E eu tenho certeza que O lançamento desse trabalho Vai trazer muitas alegrias pra vocês aí Com certeza Deus está nesse projeto E com certeza Nossa humildade A gente vai vencer E nossa humildade E simplicidade, né não Henrique? Se Deus quiser Com muita humildade Simplicidade Nós somos isso aqui, gente Somos uma dupla nova Nós somos isso aqui No dia a dia A gente é natural desse jeito aqui Vamos embora É nova Mas tem quantos acessos No YouTube Vocês já perderam a conta Já graças a Deus Temos bastante Por ser dupla nova A gente tá com muitos seguidores E no YouTube também A gente tá muito bem, né Henrique? Graças a Deus Um abraço Para o nosso fã clube A gente tá com mais de 100 fã clube Quem quiser ser fã clube Nós estamos aí À disposição Com certeza Um abraço para vocês fã clube Porque os fã clube vivem a nossa vida Cara, a gente fica Nós amamos o fã clube Vamos despedir com música? Vamos lá Vamos despedir com música Manda aí, parceiro Se é pra trair Se é pra mentir Pra ser chorar Pra ter namorado Se é pra trair Sou fã clube que nem eu Tchau Tchau Tchau.